Bom dia pessoal, bem-vindo de volta ao canal Ride with Sloan, espero que esteja tudo bem com vocês aqui, neste lá está tudo ótimo. Pessoal, no vídeo de hoje vou-vos mostrar as luvas que eu uso e em que alturas do ano é que eu as uso. Vamos fazer um pequeno review sobre as luvas que eu utilizo, que é para vocês verem, está bem? Vamos lá a isto, primeiro vou-vos mostrar os 3 pares que eu costumo usar e depois vou-vos explicar um bocadinho sobre cada luva, está bem? Pronto, vamos começando. Então, para começar, tenho aqui umas luvas da Revit, que chamam-se Revit Live, que é um par de luvas muito engraçadito, que vocês estão a ver em capital, com os reforços nos dedos e na parte de cima da mão, com os colos também na palma da mão, e aqui um reforço nos dedos. Tem aqui o sistema de todos, para poder aplicarmos os telé-móveis, que quiserem, no mesmo comunicador, e contá-los. Eu já vos explico qual é que eu utilizo essas luvas e quando é que tem as luvas, bem? Seguro para as luvas que a gente vai ver, a formação da Revit, são estes aqui. Muitas engraçaditas também, também o cardal mistura com o tecido, reforço nas palmas, nos dedos, não tem o sistema para os ecrãs, mas é uma luva muito engraçadita também, porque tem borracha na parte de cima da mão, com proteção nos dedos, para evitar acidentes. E o terceiro par de luvas, é umas luvas mais específicas, são umas luvas que aquecem, tem temperaturas para aquecer, são umas luvas também com alguns reforços, com borracha para nos correr, e com o indicador que dá para tocar nos ecrãs de contato, portanto, empolgar como um indicador. Estas luvas trabalham com um sistema de baterias, e o sistema correto. Estas baterias servem para aquecer as luvas, estas luvas são umas luvas cano alto, que são duas com três posições de aquecimento. Carrega-se neste botão aqui de cima, quando tiver a bateria ligada, posso até ligar para vocês verem. A bateria está ligada, se a gente achou-se aqui dentro desta bolsinha, e não se vê, e não se vê, nada, o velho produzido. Não se vê a bateria, como vocês estão a ver, mas, se a gente carregar aqui neste botão, já se vai começar a ver diferenças nas cores. Não se vê a bateria não, se está a pegar esse caminhar. Escuta aí. Está cá agora aqui, temos três posições, temos o vermelho como está agora, que é a temperatura mais alta, temos o azul a temperatura mais baixa, e a mais baixa é o verde, peço desculpa, depois é o azul, e depois é o vermelho. Luvas para o inverno, como vos digo, muito fáceis, muito porreiras de utilizar, impermeáveis, corta-vento, com borracha, com tudo o que é preciso para vocês terem as mãos bem seguras. vamos até tentar pôr uma agora. Isto é a luva, posta no braço, e como ela fica, já colocada. Muito boa para poder agarrar aqui, o guiador, depois não esqueçam que lavo o casaco por cima, mas uma luva muito boa para o inverno. aconselho, é uma luva da Rock Bros, comprei isto na Wish, mas foi das melhores compras que eu fiz, custou uns 40€, mas aquece muito bem, é muito boa para o inverno, muito porreirita. Vamos passar agora às luvas de verão, pronto, passando agora até às luvas de verão, umas luvas da Revit, Liv, luvas em cabral, com reforço, na parte de cima da luva, e nos dedos também, estas peças que vocês estão a ver, é tudo reforço, respirável, como vocês estão a ver, tem aqui, cabral perfurado, e deia-lo para o verão, para deixar passar ar, e não ter as mãos a suar, tem aqui, no indicador, o sistema para os telemóveis, depois tem aqui um reforço, aqui na palma, onde agarra o guiador, e tem aqui, no fundo da mão, também o reforço, que é onde normalmente faz o deslizamento, tudo em cabral, bem costurado, o ajustador em velcro, agora vou-vos mostrar qual é a calçada, como é que é, como vocês estão a ver, como vocês estão a ver, são luvas curtas, que encaixam muito bem na mão, que encaixam muito bem na mão, são muito maleáveis, muito respiráveis, vai ter um aspecto muito fecholas, muito mais para este tipo de motores, como eu tenho, ou a Himalaya, que é tipo uma retro clássica, fica muito bonito esta moto, e, vou-vos passar então agora, as luvas, mais do tempo intermédio, entre o verão e o inverno, que vou-vos já mostrar, não é? Estas são as luvas então, de meia estação, também da marca Revit, uma marca que eu gosto muito, quase tudo no equipamento deles, estas luvas tem uma proteção de racha por cima, como vocês estão a ver, se é tudo de racha, também tem uma certa ventilação, do escuro seguinte dos dedos, tem a proteção nos dedos, tem um lindo logótipo na ponta do dedo, depois na parte de baixo, tem uma proteção de deslizamento, no dedo também, no polegar também, e tem tudo, reforços entre a pedal, esta luva toda, em que ele deve, tem um sistema, tem um indicador, tem um indicador, tem um indicador, tem aqui um velho, um velho, que poderem ajustar, ao vosso custo, e aqui mais uma vez, eu fico, uma ruva muito engraçada, para mostrar equipada, como está aqui, a ruva equipada, fica um pouquinho acima das, as ruvas de verão, mas, ficam aqui colocadamente, e uma maniabilidade, muito engraçada, ficam muito bonitas, o cabedal é suave, dá para mexer velho, o velho, dá para separar o pulso, e estes deslizamentos, ficam mesmo no sítio certo, para vocês olharem aqui, a agarrar, o caminho, e se tu serve, para agarrar, os reforços, o cabedal também, o caminho muito bem, é esta posição desta vida. Pessoal, não se esqueçam, se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like, um subscrever, para aí partilhar o canal, ajude-se sempre. Muito obrigado pela vossa companhia, tchau. Se gostaram do vídeo, gostou muito da vossa companhia, não se esqueçam de deixar um like, um subscrever, e se gostaram do vídeo, curtam e partilhem, tá bem? Obrigado, tchau tchau.